Se eu não pagar o boleto da Coelho, meu nome vai ficar sujo, Rafael Andrade? Como você disse que é Rafael Andrade, vamos embora pra mais uma pergunta, vamos responder isso aqui, que eu não gosto muito de enrolação, se inscreva no canal, ative o sininho, marque e receber todas as notificações. Galera, é o seguinte, você foi, teve uma pessoa que foi fazer uma compra, uma simulação de compra dentro da Americanas, porém, em vez de ele parar na parte da simulação, ele deu continuidade, e aí foi gerado um boleto, que geralmente já conhece, ela te cobre o primeiro boleto no ato ali, tem até dois dias pra pagar ele, e aí você paga ele, e a sua compra vem, os outros boletos, e vai pagando daí a 30 dias, 60, e por aí vai, dependendo do jeito que você parcelou. Ok, teve uma pessoa que foi fazer uma compra dentro da Americanas, provavelmente pelo AME, e aconteceu isso, ela gerou o boleto. Se não pagar, o nome fica sujo, eu vou ler pra vocês aqui a resposta direto da Coen, tá? Depois eu deixo o link aí pra vocês. Se eu não pagar o meu boleto, o que acontece com a minha compra? Se o boleto, ora ser pago, for da loja AME ou decolar, seu pedido fica ativo até a solicitação de cancelamento. Caso o pagamento não seja realizado, a central da Coen vai fazer contato para entender a situação. Então a Coen vai fazer contato pra entender a situação. Tem a opção de você estar entrando dentro do chat da Coen, tá? E tá pedindo eles o cancelamento, explicando o motivo ali, que você acabou se equivocando, teve um erro, e que você quer o cancelamento daquele pedido. Tá ok? Então é isso. Você fazendo isso aí, seu nome não vai ficar sujo. E antes mesmo deles sujar seu nome, eles vão fazer contato com você, porque pelo que eu entendi, você paga o boleto, paga um primeiro boleto, depois chega o produto pra você. Pelo menos com a minha compra desse celular que eu estou fazendo nesse vídeo e da televisão foi assim. Paguei um primeiro boleto, os outros faz 30 dias, 60, 90, 120, por aí vai. Tá ok? Então é isso. Galera, Rafael Andrade aqui. Eu espero que tenha ajudado você. Caso de qualquer dúvida, deixe um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, marque sobre todas as notificações, deixe um super like aí, aquele joinha que ajuda demais o canal. Se você quiser fazer uma contribuição pra gente, pode deixar também o seu Valeu Demais. Clica aí no Valeu Demais e manda aquela contribuição maneira, ou então manda através de Pix, tá beleza? Através de Pix. Aí você pode estar mandando também qualquer valor. Grande abraço a todos vocês. Gratidão, primeiramente, adeus. Gratidão, você inscrito ou você não inscrito que está vendo esse vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Fui!